Vem, Espírito Santo, com o Teu poder sobre todos nós, com o Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E é esse Espírito que nos transforma. Eu acredito numa experiência que você possa fazer com o Divino Espírito Santo, e por isso nós estamos nessa novena, é por isso que nós estamos aqui e eu peço por favor, eu dizia ontem, repito, não por não ter o que falar, tenho muito e tenho que me cuidar com o tempo, porque hoje, meu Deus, mas onde você estiver lavando a louça, tomando banho, carpindo, nessa semana vem em Espírito Santo, vem em Espírito Santo, vem em Espírito Santo, vai dizendo, meu filho, que o milagre acontece, é Pentecostes. Filhos, esse Cristo, e hoje a imagem, esse Cristo com as chagas abertas, sangrando, está diante de Deus, intercedendo pela igreja. E suscitando, que sejamos apóstolos, discípulos, mas movidos pelo Espírito. Prisioneiros do Espírito, como diz a primeira leitura, ah Paulo, ô Paulo, que coisa mais forte que ele diz. E olha, se me permite, uma leitura, eu até ia dizer um livro, mas amanhã eu digo um livro, que eu quero que você leia, para celebrarmos juntos os Pentecostes. Hoje, eu peço muito que você leia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 a 27. Meu Deus, que texto maravilhoso, grava lá. Atos 20, 17 e 27. Quando Paulo diz assim, como o prisioneiro do Espírito. Prisioneiro do Divino Espírito Santo. Ah, meus irmãos, eu te peço, Senhor, me faça prisioneiro do Teu Espírito. Me faça prisioneiro de Tíssimo. Eu quero ser um prisioneiro do Espírito Santo. Eu preciso desse fogo, tal qual chamas de fogo que caia sobre nós, sobre mim, sobre a humanidade. Ele diz, eu já servi, já fui tão humilhado. Olha o que Paulo diz, eu já chorei. Paulo dizendo, como prisioneiro do Espírito, eu derramei lágrimas. Passei grandes tribulações. Eu sofri ciladas, mas sou prisioneiro. Nunca deixei de anunciar. Paulo, ele vivia com o Espírito Santo tão forte nele. Esse Espírito Santo, se a gente se sente arrebatado pela vida de Paulo, eu me sinto arrebatado pela vida de Paulo. É porque Paulo transpirava, por todos os poros, o Espírito Santo. E é isso que nós estamos precisando. Chega de pensar católico morno. Católico de banco. Católico de mentirinha. Não, meu filho, não. Deus não merece isso. Nem você. Prisioneiro do Espírito Santo. Se é preciso chorar, chorarei por Jesus, movido pelo Espírito. Se é preciso passar por provações, passarei pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Nunca deixarei de anunciar. Agora, Paulo diz, que me levem para Jerusalém. Vou com o Espírito Santo. Peça isso, meu filho, peça. Se você não fez, se você nunca fez um retiro da renovação carismática. Se você não recebeu o batismo no Espírito Santo. Escute o que esse padre está dizendo. Peça. E nada fere o batismo das águas. O batismo primeiro, aquele é indelével. O batismo da água, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é indelével. Intransferível. Jamais se tira. E não tem nada a ver com esse batismo. É um, eu diria, uma confirmação do batismo no Espírito Santo. Você já pediu? Peça. Suplique. Faça como Paulo. Eu quero ser prisioneiro do Divino Espírito Santo. Mas Senhor, primeiro me batiza. Eu quero sentir esse fogo. Eu quero sentir esse ardor. Eu quero sentir essa força interior. Como Paulo diz. Vem, Espírito Santo. Com teu poder, toda a minha ser, fluir em mim. E Felipe Neri, um santo, a oração primeira dizia que nós sejamos inflamados com o Espírito Santo. Como Felipe Neri foi. Padre, eu nunca ouvi falar desse homem. Quando eu estiver em Roma, numa próxima peregrinação, vou fazer um padre missão sobre ele. E em 1500 e pouco, 90, 80, a igreja vivia uma grande tribulação. Lembre-se que 1500 foi quando começou a reforma luterana. 1500 e pouco, o concílio de Trento, uma contra-reforma. Em 1500, foi quando começou forte o problema com o grande rei da Inglaterra. Não sei grande onde. Alexandre VIII, uma saindo da igreja católica. Ela passava um problema seríssimo. E o mundo cristão estava vivendo problemas sérios. E aqui muitos problemas positivos e negativos. Foi quando, esse homem, Felipe, vivia no meio de tudo isso. Escondido numa galeria. Em prece. E sabe qual era a prece de Felipe Neri? Enviai Senhor o vosso Espírito e renovareis a face da terra. Diz a tradição, que ele foi até as catacumbas dos mártires. E ele fez uma novena ao Espírito Santo. Você está entendendo? Hoje é o dia de São Felipe Neri. E ele convocou as pessoas para rezarem lá nas catacumbas. Veni creatur espíritos. Enviai o vosso Espírito e renovais a face da terra. Diz que quando chegou no final desse momento de oração. Ele sentiu. Uma experiência mística. Que eu e você podemos sentir. Que Paulo sentiu. E vou descrever como estão nos altos. O coração dele começou a se encher. Ele começou a sentir uma alegria. Como nunca. Uma alegria que ele descreve. De amor. Mais forte. Que nunca tinha sentido antes. Ele descrevia. Que era uma bola de fogo. Que entrou pela boca dele. E a bola de fogo parou no coração. Ele narra. E os outros. Que naquela hora ele sentiu um excepcional sentimento de amor. E das coisas divinas. Mas era tão forte. Que o corpo dele não aguentou. Não podendo se conter com essa bola de fogo. O coração dele aumentou. E foi até a quarta e quinta costela. Porque precisava de mais espaço. Esse fato que aconteceu com o santo que celebramos hoje. Aconteceu na vigília de Pentecostes. Sábado. E passou para a história. Como Pentecostes e São Felipe Neri. Cante. Vem Espírito Santo. Vem esse quinto dia. Vem Espírito Santo. Com teu poder. Vem sobre nós Senhor. Vem. Dá-nos esse novo Pentecostes Senhor. Mais uma vez. Peça. Peça. Eu quero fazer essa experiência. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Com teu poder. Com teu poder. Tocar meu ser. Geralmente. A palavra benignidade. É rapidamente entendida como ser bom. Mas não é. Uma pessoa com atos bons. Pode não ser benigno. Explica Padre. Eu ajudo. Eu estou falando. Mais do que cortês. Polito. Eu estou falando que não é uma questão de mero comportamento social. É mais. É um fruto do Espírito Santo. E veja que todas as homilias eu estou colocando. Onde esse fruto do Espírito Santo corrige. Você lembra? A alegria. A tristeza. Você lembra? Você lembra quando eu falei. Da longaminidade. Ontem. Contra uma pessoa surtada. Irritação. Você lembra do fruto contra a depressão? Pois é. Não confunda. Porque. Benignidade é uma parte da bondade. Benignidade é disposição de ser bondoso com o próximo. Diz respeito a intenção. E eu preciso lembrar. E eu preciso lembrar. Porque na vida espiritual. Na mística espiritual. Os místicos. Os grandes místicos. E cito alguns. Teresa da Ávila. São João da Cruz. Catarina de Sena. Principalmente. Santo Agostinho. Nem indiscutivelmente. São Tomás de Aquino. Eles falam muito sobre olhar. A reta intenção. Lembra que eu falei. Que você pode ter uma intenção. Você pode fazer um gesto. Mas se esse gesto. Não tem uma reta intenção. O gesto. Perde o sentido. Você pode fazer um gesto de bondade. Mas se a intenção. Que é a que santifica. É a intenção. A intenção com que faço. A intenção com que escuto. A intenção com que dou uma cesta básica. A intenção com que eu acolho o outro. Se é para engrandecimento. Lembra. Eu já falei sobre isso. Mas eu preciso. Que você tenha claro esse conceito. Porque é fruto do Espírito Santo. Essa intenção. Reta. É benignidade. A bondade é uma parte dela. Significa excelência de caráter. Eu dou um exemplo. Pensar bem sobre as pessoas. A priori. Uma pessoa com fruto do Espírito Santo. Ela é benigna. E a bondade dela é. Antes de pensar mal. Eu penso bem. Eita peste. Como é que fica as maricotas da vida? Que você vê duas pessoas conversando. Você vê uma pessoa agindo. Tem gente que naturalmente vai para o lado ruim. Vai para o lado malicioso. Vê uma coisa. E já vai para a parte negativa. É falta do fruto do Espírito Santo. Porque uma pessoa que age no Espírito Santo. Ela é natural. Não é algo forçado. É a lei moral positiva. O que é a lei moral positiva? É algo que brota naturalmente. Transborda. Ela já não vai com malícia. Ela não vai com mimimi. Ela não vai com mexerico. Ela não consegue a priori. No primeiro momento olhar que a pessoa está fazendo aquilo por mal. Depois também não é tonta. Se a pessoa se revela como algo ruim. É óbvio. Isso é um dos dons do Espírito Santo. O discernimento. Mas antes não. E nós estamos muito aqui. Primeiro ruim. Gente, olha como isso atrapalha dentro de casa. Olha isso como atrapalha. De novo, vou pegar marido e mulher. Olha como isso atrapalha. Diga para mim. Recebeu uma... Estão duas pessoas conversando. Marido e mulher. Tocou o telefone. Quem é a periguete? Ô padre, não fala essas coisas na igreja. Eu preciso dar exemplo. Senão eu fico falando com água com açúcar. A pessoa não entende? Estou na minha pastoral. A pessoa, qualquer coisa que ela faz, você já vê o mal. Está faltando caráter. Está faltando benignidade. Está faltando fruto do Espírito Santo. A benignidade, ela tem a ver com Efésios, capítulo 4, versículo 32. E quero mostrar que a benignidade, o dom da bom, que não é só bondade. A bondade é uma parte. Tem a ver com esse texto. Sede, antes de tudo, bondosos. Uns para com os outros. Como que é essa bondade, um para com os outros? Paulo nos explica aos Efésios. Compassivos. Mais um ponto. Perdoando. Mutuamente. Ah. Eu sabia que o padre ia falar do perdão. Não sou eu, meu filho. A benignidade leva ao perdão. Há exemplo, como diz o próprio Paulo. Como Deus vos perdoou no Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Agora vou ser textual. Sede, antes bondosos, uns para com os outros. Compassivos. Perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o dom do Espírito Santo. Esse é o fruto de quem quer viver esse Pentecostes, como Felipe de Neri hoje nos ensinou. Sabe, meus irmãos, a palavra vem do grego. Cristotes. Que quer dizer, uma pessoa gentil. Internamente branda. Olha a palavra, interno. Não é gentil fora. É interno. Misericordiosa. E a benignidade, atenção. O fruto do Espírito Santo. Ele não é, não dá só o dom da benignidade em relação às pessoas. Pasmem. A benignidade como fruto, a bondade, é no relacionamento. Com todas as coisas criadas por Deus. Desde uma planta. A um animal. A um rio. Há uma montanha. A benignidade que brota do Espírito Santo. Nos faz humanos. Filhos e filhas. Uma pessoa que age pelo Espírito Santo. E você lembra de um texto que Nosso Senhor disse assim. Me ocorreu. Para explicar. Se alguém te pedir um manto. Dê também a túnica. Lembra disso? Se alguém pedir para você andar um quilômetro. Ande dois quilômetros. Ele fala outro termo. Quem é benigno. É isso que Jesus está dizendo. Que é fruto do Espírito Santo. É capaz de dar. Mais. Do que a pessoa espera. É uma pessoa generosa. É uma pessoa que valoriza cada gesto de carinho. É uma pessoa que quando vai fazer a medida. É sempre transbordante. Ah, então tem a ver com generosidade? É claro, meu filho. É quem vai emprestar uma. Ô vizinho, eu estou precisando de um açúcar. Não vai dar raso faltando. Vai dar quase sobrando. É isso que o Senhor disse. Benignidade. E como o mundo seria diferente. Se nós fôssemos e vivêssemos prisioneiros do Espírito Santo. Se percebe como o Pentecostes é um santo remédio. Para essa humanidade decaída. Para a nossa natureza fragilizada. Como o Espírito Santo. Que estamos pedindo. Ele é o remédio. É a salvação do mundo, meu filho. Vem. Espírito Santo de Deus. Vem. Espírito Santo. Com teu poder. Com teu poder. Volcar meu ser. Volcar meu ser. Fluir em mim. Deus é generoso. Deus é benigno. Deus é benigno. E veja como Ele é. Quando Deus nos fala. E você pode olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus era benigno. Eu vou começar a usar a palavra bondoso. Eu vou começar a usar a palavra bondoso. Mas quando você escutar a palavra bondoso. Você vai entender que é mais do que bondade. Deus é bondoso. Criou a natureza. Deus é benigno. Criou a natureza. Jesus é benigno. Jesus é bondoso. bondoso. Na totalidade da palavra. Quer saber como? Eu não vim para condenar. Mas para salvar. Quando Jesus é benigno. Porque quando Ele olhou para Azaquiel. Ele não viu o anãozinho lá em cima. Ele não viu o safadinho que roubava dinheiro dos outros. Nem de Levi. Ele não fala do que fazemos. Mas Ele fala do que podemos nos tornar. Na força do Espírito. Benignidade. É alguém que olha para o outro. E não julga pelo que fez. Mas pelo que pode se tornar. Assim como Deus olha para mim. Olha para você. E Ele não fica jogando na nossa cara. Os pecados que cometemos. As burradas que fizemos. Deus não faz isso com você. Nem comigo. Deus hoje está dizendo. Eu sei. Que pela graça do Espírito. Quem você pode se tornar. Volto a Paulo. Deus foi benigno com Paulo. Ele não ficou toda hora jogando na cara de Paulo. Você foi cúmplice da morte de Estevão. Você é um assassino. Ele olhava para Paulo e dizia. Você será meu grande arauto evangelizador. Prisioneiro de Cristo. Dá-nos Senhor. Esse grande fruto.